Fala, galera do YouTube! Tá começando mais um vídeo do nosso canal, e hoje eu trago esse barradinho em crochê, simples e fácil de fazer. Olha como ficou lindo no pano de prato, gente! Mas antes da gente ir pra nossa videoaula, eu vou pedir pra que vocês se inscrevam aqui no canal, no Uber Cruz Barradinhos, compartilha o link pra ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, tá bom? Então, bora pro nosso barradinho de hoje, lindo, fácil de fazer? Bora! Bom, começando nossos trabalhos, pra fazer o nosso barradinho de hoje, eu vou precisar de uma agulha 1.75, meu fio princesa na cor rosa. Esse bico que nós vamos fazer, ele é múltiplo de quatro, então eu vou contando de quatro em quatro espaços de caseado. Um, dois, três, quatro, 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 um, dois, três, quatro. É, outra coisa, múltiplo de quatro, eu tenho vinte e oito espaços de caseado nesse paninho aqui, ó, tá? Vinte e oito. Então, eu começo aqui, dando a laçadinha inicial e fazendo uma, duas, três, quatro, quatro correntinhas, cinco. Lembrando que as minhas correntinhas aqui no meu caseado, geralmente eu faço três, tá, pessoal? Aí, aqui eu venho e faço um ponto baixo, ficando assim a nossa primeira argolinha. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Pulo esse mais esse, nesse local aqui, eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu prendo com ponto baixo. Então, nós utilizamos, ó, um, dois, três, quatro espaços. Como eu falei pra vocês, é múltiplo de quatro. Agora, a gente continua. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vem aqui e faço o meu ponto. Agora, eu faço nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulo esse mais esse, aqui eu prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo esse nesse local aqui, ponto baixo. Então, eu utilizei um, dois, três, quatro de novo. E vai ficando assim, ó. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Prendo com ponto baixo. Novamente, as nove. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, né? Seis, sete, oito, nove. Pulo esse mais esse aqui, eu pôr aí no componto baixo. Agora, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Prendo com ponto baixo. Vai ficando desse jeito aqui. Vamos lá. E eu encerro essa carreira só das correntinhas, da argolinha. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu venho aqui e faço um ponto baixo. Ficando desse jeito aqui, ó. Encerrando com as correntinhas. Com uma argolinha. Vira o nosso trabalho. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira. Pra fazer a segunda carreira também, é bem fácil. Bem fácil. Aqui dentro, eu faço um ponto baixo. E aqui, na nossa argola grande, eu faço um total de quatorze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze, onze, 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 doze, treze, quatorze pontos altos. Fiz quatorze pontos altos. Eu deito esses quatorze pontos altos nessa próxima argola com ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Faço uma argolinha aqui. Prendendo com ponto baixo. E agora, eu pulo a argola grande fazendo meus quatorze pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa segunda carreira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, 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 né? Quatorze pontos altos. Sempre eu dou uma espalhadinha nos pontos, tá, gente? Pra ficar melhor. Fiz meus quatorze pontos altos, aqui, eu prendo com um ponto baixo. Ficando desse jeito. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui. Três correntinhas. Quatorze pontos altos aqui dentro da argola grande. E assim, sucessivamente, vai ficando desse jeito aqui. Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo pra poder tá fazendo. Vamos lá. Eu vou fazer essa carreira e já volto. Então, eu estou encerrando essa carreira. Eu encerro aqui com um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu viro o nosso trabalho e vamos fazer a nossa próxima carreira. Aqui, gente, eu virei o nosso trabalho. Aí, então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada, aí eu vou pular este primeiro ponto alto, segundo. No terceiro ponto alto, eu vou fazer, ó, pulou. Um, dois. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto duplo. No próximo ponto alto, duplo. No próximo ponto alto, duplo. No próximo ponto alto, duplo. Então, temos quatro. Vamos fazer mais um, cinco. No próximo ponto alto duplo. Fizemos cinco pontos altos duplos, ficando assim. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, né, pegando esses dois fios da frente e faço um ponto baixo, formando um picô. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, pego o meu fio e faço o segundo picô. Então, eu fiz dois picôs. Fiz meus dois picôs, dou a laçada duas vezes, aí eu faço um ponto alto duplo. No próximo 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 ponto alto duplo. Então, nós trabalhamos cinco pontos altos duplo. Cinco por um lado, eu vou mostrar agora. Nós trabalhamos cinco pontos altos duplos por um lado, dois picôs no meio e cinco pontos altos duplos aqui. Aí, eu deixo dois sem fazer. Então, a lógica é deixar dois sem fazer no início e dois sem fazer no final do grupo, tá? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui neste meio dessa argolinha aqui e prendo com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu pulo um, dois. No terceiro ponto alto, eu faço um ponto alto duplo. Depois, outro ponto alto duplo. Depois, outro ponto alto duplo. Depois, outro ponto alto duplo. Novamente, ponto alto duplo. Então, nós fizemos um total de cinco pontos altos duplos. Agora, eu faço meus dois picôs. Então, eu faço uma, duas, três correntinhas. Volto pegando meu fio aqui pela frente, esses dois fios. E faço um ponto baixo, formando meu picô. Uma, duas, três correntinhas. Pego meu fio aqui pela frente e faço meu picô. Novamente, ponto alto duplo. Pego meu fio aqui pela frente e faço 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 meu fio aqui pela fio aqui pela fio Venho aqui nessa argolinha do meio, prendo com ponto baixo, ficando desse jeito aqui. Então, vamos fazer por toda essa carreira, eu vou fazer o meu e eu já volto. Estou quase terminando aqui, vou terminar junto com vocês essa lindeza de barradinho. Então, aqui, três, quatro. Vou manchar, né? Quatro. Cinco pontos altos duplo. Agora eu faço três correntinhas, que é o picô. Três correntinhas, picô novamente. Cinco pontos altos duplo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos duplos. Finalizo com as três correntinhas. Vem aqui. Prendo com ponto baixo. Corto meu fio e arremato aqui com a ajuda do isqueiro, que é pra queimar as pontinhas, tá? Eu vou fazer isso já já, porque aqui tá ventando bastante, tá, gente? Aí, eu tenho que fazer aqui um esquema lá dentro de casa, pra não tá ventando. E esse foi o resultado final do nosso barradinho de hoje. Olha como ficou lindo, gente. Foi bem rapidinho de fazer, né? Praticamente só duas carreiras. Essa carreira aqui das correntinhas, a gente nem conta, porque no instantinho faz. Olha como ficou bonito. Eu amei o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Não se esquece de se inscrever quem não se inscreveu ainda, tá bom? É isso. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Dá o joinha, tá, gente? Dá o joinha aí. Valeu, tchau!